Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Luz eterna, luz potente. Dia cheio de esplendor, vencedor da noite escura e da luz restaurador. Luz que as trevas destruindo, enche as mentes de fulgor. Ao nascerdes nos chamais e acordamos pressurosos. Sem vós somos miseráveis, mas convosco venturosos. E por vós da morte livres, nos tornamos luminosos. Sobre a morte e sobre a noite, por vós somos vencedores. Daí-nos rei a vossa luz, luz de esplêndidos flores. Desta luz nem mesmo a noite escurece os esplendores. Honra seja ao Pai a vós e ao Espírito também. Amém. Una e trina a divindade. Paz e vida, luz e bem. Nome doce mais que todos. Deus agora e sempre. Amém. Deus que não tem desprincípio. Deus procedente do Pai. Deus que dos dois sois o amor. Vinde até nós nos salvai. Amém. Vós sois o nosso desejo. Sede amor e alegria. Vai para vós nosso anseio. A vossa luz nos recria. Com o nascido da Virgem, ó Pai de todo o Senhor. Rejeito seres o íntimo, o vosso Espírito de amor. Lembrai-vos, Santa Trindade, do amor com que nos amastes Criando o homem primeiro, de novo em sangue o criastes O que o Deus uno criou, Cristo na cruz redimiu Tendo por nós padecido, guarde-os que em sangue remiu A voz, ó Santa Trindade, paz e alegria convém Poder, império e beleza, honra e louvores, amém O Senhor, somente Ele é quem faz grandes maravilhas Porque eterno é Seu amor Demos graças ao Senhor, porque Ele é bom Porque eterno é Seu amor Demos graças ao Senhor, Deus dos deuses Porque eterno é Seu amor Demos graças ao Senhor, Deus dos senhores Porque eterno é Seu amor Somente Ele é quem fez grandes maravilhas Porque eterno é Seu amor Ele criou o firmamento com o saber Porque eterno é Seu amor Estendeu a terra firme sobre as águas Porque eterno é Seu amor Ele criou os luminários mais brilhantes Porque eterno é Seu amor Criou a terra firme sobre as águas Porque eterno é Seu amor Criou a terra firme sobre as águas Pelos séculos dos séculos Pelos séculos dos séculos Amém Amém O Senhor, somente Ele é quem faz grandes maravilhas Porque eterno é Seu amor O Senhor, somente Ele é quem faz grandes maravilhas Tirou do meio deles Israel O mão forte e com o braço estendido Ele feriu os primogênitos Ele feriu os primogênitos do Egito Porque eterno é Seu amor E tirou do meio deles Israel Porque eterno é Seu amor O mão forte e com o braço estendido Porque eterno é Seu amor Ele cortou o mar vermelho em duas partes Porque eterno é Seu amor Fez passar no meio dele Israel Porque eterno é Seu amor E afogou o faraó com suas tropas Porque eterno é Seu amor Ele guiou pelo deserto o Seu povo Porque eterno é Seu amor E feriu por causa dEle grandes reis Porque eterno é Seu amor Reis poderosos fez morrer por causa dEle Porque eterno é Seu amor 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 De nós Seu povo humilhado Porque eterno é Seu amor Porque eterno é Seu amor Porque eterno é Seu amor Demos graças Porque eterno é Seu amor Demos glória Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos Pelos séculos dos séculos Amém Tirou do meio deles Israel O mão forte e com o braço estendido Demos glória a Deus Pai onipotente Demos glória a Deus Pai onipotente Graças ao Senhor o Deus dos céus Pois Ele nos salvou Pois Ele nos salvou dos inimigos Ele guiou pelo deserto o Seu povo Porque eterno é Seu amor E feriu por causa dele grandes reis Porque eterno é Seu amor Reis poderosos fez morrer por causa dele Porque eterno é Seu amor A Seon que fora rei dos amor deus Porque eterno é Seu amor E a óbvio soberano de bazão Porque eterno é Seu amor Repartiu a terra deles como herança Porque eterno é Seu amor Como herança Israel, Seu servidor Porque eterno é Seu amor De nós Seu povo humilhado Porque eterno é Seu amor Porque eterno é Seu amor De nossos inimigos libertou-nos Porque eterno é Seu amor A todo ser vivente Ele alimenta Porque eterno é Seu amor Demos graças ao Senhor Porque eterno é Seu amor Demos glória Demos glória a Deus Pai onipotente E a Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Demos graças ao Senhor O Deus dos céus Pois Ele nos salvou Dos inimigos Mostrai-nos, ó Senhor Vossos caminhos E faze-nos conhecer A Vossa estrada Amém 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 Do livro do profeta Jeremias Isto diz o Senhor Ouviu-se uma voz em Ramá Voz-te lamento, gemido e pranto De Raquel chorando seus filhos Recusando-se a ser consolada Pois eles não existem mais Isto diz o Senhor Sufoca o choro de Tua voz Enxuga as lágrimas dos olhos Porque há uma recompensa Para as Tuas obras Diz o Senhor Eles voltarão da terra do inimigo Resta-te uma última esperança Diz o Senhor Os filhos voltarão para a sua terra Eu mesmo ouvi Efraim dizer Ao ser deportado Castigaste-me e fui castigado Como um novilho bravo Converte-me e eu me converterei Tu és o Senhor, meu Deus Depois que me cois que me converteste Fiz penitência Depois que me abriste os olhos Dei sinais de desgosto Senti-me envergonhado Enrubeci Sofri a humilhação de minha juventude Não é Efraim para mim Um filho de quem me orgulho Ou uma criança por quem sinto ternura Desde que comecei a falar dele Sempre procuro lembrar-me dele Por sua causa Comoveu-se meu coração E eu prometo compadecer-me dele Diz o Senhor Marca com pedras o teu percurso Coloca sinais Põe-te a caminho com coragem Pela estrada por onde sempre andaste Retorna, jovem Israel Retorna a estas tuas cidades Até quando andarás errante Filha rebelde O Senhor criou algo de novo na terra A mulher corteja o marido Dias virão, diz o Senhor Em que espalharei na casa de Israel E na casa de Judá Sementeiras de homens e de animais E assim como fui cuidadoso com elas Para arrancar Podar e dispersar Para destruir e afligir Assim serei igualmente Para edificar e plantar Diz o Senhor Daqueles dias Não se ouvirá dizer Os pais comeram uva azeda E os dentes dos filhos É quem botaram Pois cada qual morrerá Pelo seu pecado Todo aquele que comer uva azeda Terá embotados Os próprios dentes Eis que virão dias Diz o Senhor Em que concluirei Com a casa de Israel E a casa de Judá Uma nova aliança Não como a aliança Que fiz com seus pais Quando os tomei pela mão Para retirá-los Da terra do Egito E que eles violaram Mas eu fiz valer A força sobre eles Diz o Senhor Esta será a aliança Que concluirei Com a casa de Israel Depois desses dias Diz o Senhor Imprimirei minha lei Em suas entranhas E hei de escrevê-la Em seu coração Serei seu Deus E eles serão meu povo Não será mais necessário Ensinar seu próximo Ou seu irmão Dizendo Conhece o Senhor Todos eles me reconhecerão Do menor ao maior deles Diz o Senhor Pois perdoarei sua maldade E não mais lembrarei O seu pecado Cria em mim Um coração Que seja puro Dai-me de novo Um espírito Decidido Desviai o vosso olhar Dos meus pecados E apagar em todas As minhas transgressões Dai-me de novo Um espírito Decidido Do sermão sobre as bem-aventuranças De São Leão Magno Papa Após ter proclamado A felicíssima pobreza O Senhor acrescenta Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Estas lágrimas que tem a promessa Da consolação eterna Nada tem a ver Com a comum aflição deste mundo Nem tornam bem-aventuradas As queixas arrancadas A todo gênero humano É outro motivo Dos gemidos dos santos Outra causa Das lágrimas felizes A tristeza religiosa Chora o pecado dos outros Ou o próprio Não se acabrunha Porque se manifesta A divina justiça Mas dói-se do que se comete Pela iniquidade humana Sabe ser mais digno de lástima Quem pratica a maldade Do que quem a sofre Porque a maldade Mergulha o injusto no castigo A paciência leva o justo Até a glória Em seguida diz o Senhor Bem-aventurados os mansos Porque possuirão a terra Por herança Os mansos e quietos Humildes Modestos e aflitos A suportar toda injúria Recebem a promessa De possuir a terra Não se considere Pequena ou sem valor Esta herança Como se fosse Diferente da celeste morada Pois não se entende Que sejam outros A entrar no reino dos céus A terra prometida Aos mansos E a ser dada aos quietos É a carne dos santos Que graças à humildade Será mudada pela feliz Ressurreição E vestida com a glória Da imortalidade Nada mais tendo de Contrar ao espírito Na harmonia de perfeita unidade O homem exterior Será então a tranquila E incorruptível Possessão do homem interior Os mansos a possuirão Numa paz perpétua E nada diminuirá De sua condição Quando o corruptível Se revestir Da incorruptibilidade E o mortal Se cobrir Com a imortalidade A aprovação Se mudará em prêmio O ônus de outrora Agora será honra Felizes os que choram Serão todos consolados Felizes os famintos E sedentos de justiça Serão todos saciados Felizes são os mansos Pois a terra a herdará Felizes os famintos E sedentos de justiça Serão todos saciados Deus, universo, fonte de tudo bem Derramai em nossos corações O vosso amor E estreitai os laços Que nos unem convosco Para alimentar em nós O que é bom E guardar com solicitude O que nos destes Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Bendigamos ao Senhor 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 Bendigamos ao Senhor